A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, proibiu a venda de mamadeiras plásticas que contenham BPA. O BPA, ou bisfenol A, é usado na produção do policarbonato, um tipo de plástico transparente e resistente e que pode trazer risco à saúde. A decisão da Anvisa atende ao princípio da precaução e busca proteger as crianças de 0 a 12 meses. Foi o que levou a Anvisa a proibir a comercialização e a fabricação de mamadeira com esse policarbonato, que deve ser substituído pelo polipropileno, que não tem bisfenol na composição. No Instituto de Química da Universidade de Brasília, este professor confirma que os plásticos que contêm BPA liberam a substância no contato com a água, o leite e outros alimentos. Quando você trabalha com um composto policarbonato que tenha BPA, ele pode, sendo aquecido, liberar esse material primário, que é o bisfenol, no alimento. Mesmo sem passar por um aquecimento, também libera bisfenol? Ele vai liberar em menor quantidade não sendo aquecido. Com o aquecimento ele vai aumentar a taxa de liberação, mas ele pode, com o tempo, sendo liberado. Então a gente está pensando numa situação de consumo constante e contínuo de uma criança, de um composto que pode ter, mesmo em pequena quantidade, esse composto que é bisfenol, que é prejudicial à saúde. De acordo com a Anvisa, estudos científicos ainda não comprovaram, mas pesquisadores continuam investigando a hipótese do BPA não ser eliminado pelo organismo dos bebês. Estudos com ratos de laboratório revelaram que eles tiveram transtornos neurológicos, depois dispostos ao BPA. Ainda segundo a Anvisa, muitas fábricas já não fazem mais mamadeiras com o BPA, utilizam somente o polipropileno, como já vem identificado na própria embalagem. A nova decisão vai ser publicada no Diário Oficial da União e, a partir daí, fabricantes e importadores vão ter 90 dias para cumprir a determinação. Os produtos que ainda estão no mercado vão poder ser comercializados só até o dia 31 de dezembro deste ano. O consumidor deve olhar no rótulo do produto e identificar qual a composição. E na composição vai estar evidenciado se é policarbonato, se é polipropileno. O ideal é que ele adquira polipropileno. Que é isento de bisfenol A.